A Samsung informou nesta segunda-feira que uma investigação interna e outra independente concluíram que as baterias foram a causa dos incidentes com o modelo Galaxy Note 7. A fabricante retirou no início de setembro 2,5 milhões de exemplares dos telefones de 10 mercados quando surgiram as queixas de que as baterias de lítio explodiam durante a recarga. Em seguida, estendeu a medida e suspendeu a produção do modelo quando os substitutos também se incendiavam. A Samsung admitiu que foi a empresa que especificou as características que as baterias deveriam cumprir e pediu desculpas aos consumidores. Para a investigação, a empresa contratou 700 especialistas e engenheiros, comparando cerca de 200 mil telefones e mais de 30 mil baterias. Segundo a empresa independente que participou da investigação, uma das pilhas, identificada como bateria A, apresentava um problema de design e a bateria B tinha um defeito nas soldaduras internas. O fabricante das baterias não foi identificado no relatório publicado nesta segunda-feira. Acesse o seu trabalho no relatório publicado nesta segunda-feira.